Miau, 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 miau Abelhinha, abelhinha, mel Calma, pera, pera, pera Velho, eu amo mel Amo de amar De gostar, parece um urso, meu irmão Quando eu entrei na caverna do mel Eu quase indóido, mas Isso, haha, consegui Tá pouco, calma Rex Calma Rex, caramba, meu Deus Calma, 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 calma O Rex é tudo atrás de mim agora Volta, 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 volta Caramba, esse local é pequeno pra eu me transformar Vambora, calma, escapei Escapei, escapei Não, eu quero meu mel, velho Não, 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 não Eu quero meu mel de qualquer jeito Não tem isso comigo, não Não tem isso não, meu brother, não vai me pegar não Eita, caramba Caramba, bola, meu irmão Sai, vambora, família Rex Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caramba Olha, tinha um lugar pra se jogar, pra se jogar Caramba, velho, as criaturas me amam demais, meu irmão Oita, nóis Fala, família Rex Tudo bem nessa, galera Tudo bom com vocês Mais um episódio da série O Caçador de Recompensas E antes de continuar Outro mel Antes de continuar, galera Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Clica aí embaixo Naquele lugarzinho vermelho, bonitinho Clica aí Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo Por favor Se inscreveu? Agora vamos continuar Caramba, quase Eu passo o Pugapogos por mel E aqui tem outro mel Meu Deus do céu Ai, ai, ai Eu amo mel, família Rex Que coisa maravilhosa Mas esse não deu pro gasto não, velho Eu quero mais, família Rex Eu acho que eu vou voltar lá Ih Infelizmente Infelizmente Nossa amiguinha Nossa Princesinha Kaiju Não faz parte do nosso exército ainda Família Rex Ainda É isso aí A gente lutou E ela não quis fazer parte Ela é muito forte, velho Vocês não tem noção De como ela é forte Mas eu ainda vou conseguir Eu acho que foi porque eu ataquei ela logo de primeira E ela ficou pistolada comigo Mas eu encontrei uma criatura Que fazia tempo Que a gente não via Ha, ha É, família Rex Olha o Giga Tá acabando ali, ó Coitado, gente Mas é a vida No mundo animal O que que eu encontrei, família Rex? Aqui Cadê ele? Aí, ó Ele tá ali Não, 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 não Isso Só que eu não sei se ele lembra de mim ainda Nosso amigo poderoso Magneto É Magneto, meu brother Eu tô aqui Eu? Caçador de recompensas Isso Eu, Magneto Garoto Velho, ele não se lembra de mim Magneto Garoto Calma, calma Não, 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 não Calma, garoto Sou eu Caramba Volta Vambora Vai, 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 vai Calma, rapaz Sou eu Caçador de recompensas Caramba Ele não tá lembrando de mim, não Família Rex Como é que eu vou fazer Pra ele lembrar de mim? Lembra que eu cuidei de você? Você ficou no Crystal Island Lembra? Lembrou, não foi? Aí, garoto Vamos pra casa Vambora Ó Sem mais melongas Você vai pra casa comigo Não tem conversa Senão eu vou virar um Um gotã aqui Que a galera fala E aí a gente vai sair no pau, beleza? Ô, ele tá ferido Tá ferido, Magneto O Magneto é forte demais Ih, tá ferido Vambora, família Rex, Magneto Você vai pra casa comigo Senão eu vou te morder Vambora Vamos seguir em frente, Magneto Vamos Vambora Vambora, família Rex Vambora Senão eu vou te bater, viu Vambora, família Rex Nós e o Magneto Ele tá pistolado comigo Mas ele vai parar pra casa De um jeito Ou de outro Eita nóis Vambora, Mag Oi Vamos Não quero nem saber Dê seu jeito E vamos nessa Magneto Você já tem sua primeira missão importante Caramba Ele fica voando lá em cima Velho, ele é a melhor criatura de voo Que eu já tive Ó, ele voa muito longe de mim Nem parece que ele tá comigo E aí os pegadões podem achar que eu tô sozinho E ele, vapo Ele é muito forte Eu não sei se vocês lembram dele De Cristal Island Quando ele sumiu Os Rex Os reis dos Rex Família Rex Também sumiu Vamos lembrar Os reis dos Rex Desapareceram Mas é porque O rei dos Rex Reviveu Ele é do mal E a rainha dos Rex Voltou pra ele Então Lembrando que eles tem dois filhotes Está solto pelo mundo aí Eu precisei ser Se eu não me engano O elétrico Ou o caos Que King Titã Pra poder derrotá-lo Mas Vambora Estamos aqui Pra conquistar Família Rex Vocês sabem que tem uma criatura ali Muito forte Eu não sei se ela é forte Aparentemente sim Que é um golem Um golem Caramba Família Rex Um golem Excepcional E a gente precisa De um golem desse Ele é camuflado Ele não é tão camuflado Assim Dá pra ver Já que é alguma coisa ali Mas A gente precisa dele Família Rex Então Vamos tentar pegá-lo Amanhã é essa Tentar pegá-lo Tentar conquistá-lo E levá-lo Pro nosso exército E nada mais Nada melhor Do que uma criatura Do sua espécie Da sua Não é a mesma espécie Mas é o mesmo Como é que eu posso dizer Família Rex A mesma raça Ela é uma Ó Ele já me viu Ele já me viu Ele já me viu Ele já me viu Caramba Caramba Só que eu acho que eu preciso Deixar ele me atacar Pra ela atacar ele Pra O Magneto Atacar Família Rex Então É isso que eu vou deixar Eu vou deixar ele tentar Me acertar Vem golem Vem golem Caramba Ele tem um escudo de olho Calma Calma Escapa Caramba Nossa Meu irmão Vamos Vai Escapa Caramba Vem Magneto Vem Magneto Vem Magneto Vem Magneto Caramba Eita Nois Meu Deus do céu Eu vou tentar deixar Uma rocha dessa Uma parada dessa Que ele joga Me pegar O soco dele Eu não posso deixar Família Rex Mas Eu vou tentar deixar Jogar uma pedra Galera Em tese Que ele não está jogando uma pedra Vai Joga que eu fico parado Vai Eita Acertou Vem Magneto O Magneto Só está olhando O Magneto Está deixando me virar Não Magneto Desce garoto Desce garoto Vem Vem Eita Caramba Olha para isso Vamos embora Magneto Debaia as patas dele Isso garoto Caramba Ele deu um bicudão O Magneto Não faz nada Está difícil Ele está complicado Para nós Vamos Magneto Senão eu vou ter que me transformar Caramba Pode Eita Eu vou ter que me transformar Família Rex Vem Magneto Vem garoto Antes que eu tome um pau aqui Escapei Caramba Eu vou fazer de novo Vou olhar Vamos Passa por baixo Vamos Cá Aí Errei Vamos embora Eu quero olhar Ele me atacando Vai Por baixo Ele é lento Família Rex Até porque eu sou pequeno Mas se eu fosse grande Nossa Ele me acertou na mosca Vamos embora Magneto não vai atacar Eu vou ter que me transformar É o jeito Eita caramba Ele já está acabando Com tudo aqui Garoto Calma Calma Eita Caramba Passa por baixo Passa por baixo O jeito vai ser me transformar Família Rex Não tem jeito Caramba Calma garoto Ele me acertou Não Calma velho O Magneto Não vai me ajudar De jeito nenhum Já vi Não tem por onde correr Magneto Calma calma Não Não Nossa Caramba Ei Não 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 Calma aí Caramba Ele acabou com o Magneto De uma pancada Ele não pode me acertar Caramba Meu Deus Que isso meu Vambora Família Rex Ele vai ser meu de qualquer jeito De um jeito ou de outro Fire King Titã Vai ter que vir aqui É Ou você cai pra ele Ou você não cai Mas pra mais ninguém Vambora Família Rex Caramba Ele acabou com o Magneto E uma pancada Que isso velho Que loucura Família Rex Aí eu pergunto pra vocês Vê se eu posso ter paz Paguei essa brincadeira Mas Fire King Titã Na nossa casa Foi desafiado Por um gigantesco Poderoso Origi O Iverne Caramba Ele veio na casa da gente Desafiar o Fire King Titã Querendo ser o líder do meu bando E o Fire King Titã Não quer aceitar de jeito nenhum Deixa eu ligar essa visão noturna Porque velho Pra quem gosta de briga Essa vai ser Muito top Tomara que sim Ele tá muito grande Eu nunca vi um Origi Tão grande assim Um Origi O Iverne Mas Velho eu não sei o que vai acontecer Mas tomara que O meu Fire King Titã Sobreviva Porque ele tá muito confiante Família Rex Muito confiante mesmo E eu vou ficar só de zói Vamos ver o que acontece Família Rex Ou eles não vão brigar Ou o Origi Está com armação Só pode Meu irmão Ó Ele nem se mexe Não se mexeu O Fire King tá lá Que isso O Origi não vai fazer nada O Fire Querendo briga E ele aí Parado Mentira Então você só queria fazer parte Do nosso exército Entendi Eita caramba Calma Não é eu não O Fire vai atacar O Fire vai atacar O Fire vai atacar Agora sim Garotão Vambora Ele te desafiou Agora aguenta Vamos Caramba Ele é muito grande Velho O que é isso Ele é enorme Ele é gigantesco Mas ele não quer lutar Com o Fire Família Rex Ele não quer lutar De jeito nenhum Pelo que eu percebi Isso só foi Uma ameaça É Eu acho que ganhamos Um novo parceiro Pagou o exército Família Rex Ele só queria Calma Fire Ele só queria Se amostrar Mas Caramba Ele é muito grande Muito grande Conseguimos um novo parceiro Pagou o exército Do caçador de recompensas Caramba Eu pensando que ia rolar Um fight sinistro aqui E o Fire Doido pra bater Ele o Fire Mas Agora temos Outra missão Fire Vamos atrás De um golem De pedra Poderoso Vamos nessa Vamos seguir em frente E até o próximo episódio Família Rex Vamos nessa Fire Vamos embora Família Rex Partiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.